Vamos para Salvador, Fábio França, porque tem protesto nesse momento, manifestantes colocando fogo em colchões, bloqueando o trânsito. Ana Paula Lima está conosco. Que protesto é esse, Ana? E que trânsito é esse também que está sendo bloqueado? Boa tarde para você. Gente, muito boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Olha, foi uma manhã bem tumultuada aqui em Salvador, a confusão ainda continua nesse momento, porque tudo aconteceu, porque os ambulantes estão procurando conseguir a licença para trabalhar durante o carnaval, mas a prefeitura anunciou que esse credenciamento seria online, mas com receio de perder a licença, conseguir a licença. Muitos estão acampando há semanas em frente à Secretaria Municipal de Ordem Pública. Então, nessa manhã, quando o credenciamento foi aberto de maneira online, os ambulantes que não estavam conseguindo acessar para fazer esse credenciamento e já estavam acampados em frente à CEMOP e continuaram e começou a protestar para tentar fazer esse credenciamento presencial. A confusão ainda foi agravada porque, por conta da demanda e da procura de acesso no site da CEMOP, o sistema ficou fora do ar, a promessa da prefeitura é que volte agora por volta das duas da tarde, mas até o momento os ambulantes não estão conseguindo fazer esse credenciamento. É uma situação que a gente já tem acompanhado aqui em outras festas populares também, no Festival Virada Salvador, a gente teve confusão para o credenciamento da Festa do Bom Fim, para trabalharem também na Festa de Emanjá, eles enfrentaram vários transtornos, e a gente imaginava que esse problema seria maior no carnaval, porque é uma quantidade maior também de ambulantes que devem atuar na festa. Então, nesse momento, o credenciamento está suspenso, o prefeito está reunido aí com os secretários também para tentar ver qual situação, qual vai ser o encaminhamento a partir de agora, mas com a promessa de voltar às duas da tarde. Aí a gente segue acompanhando essa confusão que aconteceu durante toda a manhã, gente.